Aproveitar que você falou da sua bariátrica da fé, porque não teve corte, foi tudo na base da fé. Não teve, mas hoje eu aceito uma na facada. Estou pensando em fazer uma vaquinha para o pessoal me ajudar, porque eu não tenho plano de saúde. Olha só. Eu só podia me ajudar a fazer, eu faria fácil. Eu tenho três pessoas aqui, três senhoras, moças, que podem te ajudar, porque são pessoas... Sara Shiva. Ao emagrecer, pessoas feias podem ficar bonitas. Ana Paula Valadão. A prática do jejum pode ser benéfica também para a perda de peso. Não entendo como existem tantas pessoas e líderes gordos nas igrejas. Ela pediu desculpa, foi a única que pediu desculpa. Bianca Toledo. Desculpa, Felipe. No passado eu era muito feia. Era gorda como um marshmallow. Obeso ainda sofre preconceito nas igrejas? Como você passou por quatro mil? Pode ser, não sei. Ai, pavinha, pavinha. Ai, eu caprichei esse trio. Caramba, mano. É o trio papel, pinique e cocô. Só fala merda. É impressionante, cara, como... Eu ficava pensando assim, quando eu era moleque, eu me considero um cara inteligente. E eu acho que pelo que eu construí, eu consegui comprovar que eu sou. Eu sei fazer umas palavras. Não estou falando que eu sou o mais inteligente do mundo, mas eu tenho a minha característica. Então, eu sempre fui muito de pensar muito, né? Então, eu ficava pensando assim, o que esse testemunho mentiroso dessa pessoa na igreja pode ter de mal? Nada, porque está incentivando a fé das pessoas. Então, se eu chegar aqui para você e falar assim, olha, eu vi o satanás do outro lado da rua, mas eu dei um tiro nele com a bíblia e ele saiu, caiu por terra. Então, eu quero falar para você essa noite, acredite, não sei o que. Você vai falar assim, por mais que é birutice, se alguém chegar em você e falar assim, mano, esse cara está vendo coisa. Você vai falar assim, mas ele não falou nada de mal. Isso move a fé das pessoas, isso ajuda as pessoas. Hoje eu consigo entender o quão mal faz esse tipo de gente pequena, gente medíocre, ter um microfone, ter um lugar para falar. Porque, infelizmente, a igreja evangélica no Brasil parece que se tornou uma academia de imbecil. Cara, é cara da besteira, mano. Desde o Josué Irião, eu tinha 12 anos de idade, o cara falando da Disney. Da Disney, a fumaça, do... É, o cara era... Nossa, velho, caramba, mano. O Aladdin falava, criança, tire sua roupa. Bem rápido em inglês. É que, do Closes? Eu sempre assistia Aladdin, nunca fiquei nu. Umas bobagens, cara. O disco da Xuxa ao contrário. A Mara Maravilha vai dar um gnomo por criança. Que o gnomo vai acordar durante a noite. Mano, por isso que a gente cresceu tudo meio lesado da cabeça. Porque a gente ouvia tanta porcaria na igreja, que as pessoas faziam vista grossa. Pô, a irmã tá mentindo lá. Não, deixa falar, tá? É a fé dela. Sabe? É por isso que hoje a fake news é algo tão forte. E o crente abraça qualquer merda. Porque ele tá tão acostumado a tudo se emocionar. E o crente abraça qualquer motivo. E o crente abraça ir de Natal na Igreja. Obrigado.